Sou professor Basile, responsável pelos cursos de Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Organizacional da BECAM. Acredito que você já deve ter acessado, com toda certeza, o site da BECAM e está acompanhando os cursos que nós estamos disponibilizando. Esses cursos que eram presenciais e agora estão nas plataformas digitais. Consultores e professores das melhores redes de ensino estão oferecendo cursos específicos do mais alto nível para que você se informe, atualize e capacite para os novos desafios que logo, logo estarão por aí. Aproveite essa oportunidade que a Deutoria do Sindicato das Empresas e da Circunfermação em São Paulo coloca em suas mãos para acreditar na educação, acreditar no Brasil e principalmente em você. Ah, tem uma coisa, hein? Os cursos ficarão disponíveis por tempo limitado. Aguardamos sua opinião e sugestões. Muito obrigado. Olá, estamos aqui hoje para falar sobre estratégias para recrutamento e seleção de talentos humanos. Eu sou a professora Eliette, eu sou psicóloga, mestre, doutora pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu atuo como professora nos cursos de graduação e COMEX da Universidade de Mackenzie nas disciplinas da trilha de pessoas. E hoje nós vamos falar aqui sobre o processo seletivo e todas as suas etapas, né? Desde o início de como a gente levanta o perfil profissiográfico, vamos falar o que é recrutamento, vamos falar sobre as fontes de recrutamento interno e externo, vamos falar sobre o processo de triagem, vamos falar também das principais técnicas de seleção, vamos falar também do processo devolutivo, o processo de devolutiva de um processo seletivo. E aí a gente vai terminar falando um pouquinho do processo seletivo nos tempos atuais com a COVID inserida no nosso cenário profissional. Bom, vou começar a falar para vocês que o processo seletivo, ele é a porta de entrada da empresa. Então, o papel de quem está fazendo esse processo seletivo é muito importante, porque dependendo dele, é a imagem que as pessoas vão levar da empresa, né? Muitas vezes vocês devem já ter participado de processo seletivo, no qual, pelo próprio processo em si, vocês acabaram tomando a decisão de não participar, não fazer parte daquela organização, né? Uma vez que se no processo seletivo ele já está dando indicadores de que não é uma empresa com a qual eu me adaptaria, as pessoas acabam indo embora. Então, é importante a gente fazer todo o processo seletivo com bastante respeito, com bastante critério, porque somos nós da área de seleção que vai ser responsável, nós seremos os responsáveis pela imagem que os candidatos vão fazer da nossa empresa. Então, é importante a gente ter essa visão, que o processo seletivo ele é a porta de entrada da nossa empresa. Uma outra questão importante também é relacionado com o processo seletivo estar diretamente relacionado com a estratégia organizacional. O que significa isso? Quando eu vou iniciar o meu processo seletivo, eu tenho que fazer com que as pessoas que estão nesse processo tenham sintonia com os valores da minha organização, né? Com a missão da minha organização. O que é a missão? A missão é a razão de ser da empresa. Quais são os valores? Vão ser aqueles valores que vão nortear o meu comportamento, né? E também de acordo com a visão da organização, o que a empresa quer, onde ela quer chegar. Bom, dependendo do que ela é, onde ela quer chegar, o que ela precisa atingir, eu vou ter que selecionar competências que estejam alinhadas com essa minha visão de negócio, né? A empresa, ela só vai conseguir atingir a estratégia organizacional dela quando ela efetivamente tiver os talentos humanos com as competências alinhadas a essas necessidades da estratégia organizacional. Tanto que no processo de planejamento estratégico, é bastante comum a pessoa de RH sentar junto, por quê? Porque ela vai ter que preparar aquele contingente de pessoas para as necessidades dessa nova estratégia, através de treinamento, se for o caso, e também através de processo seletivo. Então, eu tenho que buscar pessoas que tenham um perfil compatível com a minha organização. Então, se eu quiser ser um bom selecionador, eu tenho que ter um entendimento aprofundado de como é a minha organização e do que ela efetivamente precisa para poder obter o sucesso aí no seu mercado. Bom, a gente vai começar pelo primeiro passo, que é buscar entender qual é o perfil profissiográfico da pessoa que vai ocupar esse cargo, né? Então, eu não posso sair buscando um candidato se eu não tenho conhecimento bastante aprofundado de quais são os conhecimentos que essa pessoa tem que ter, quais são as competências, tanto técnicas quanto comportamentais sociais, ela vai ter que ter para o exercício daquela função, que tipo de experiência, até que tipo de característica, de personalidade essa pessoa tem que ter, né? Se é uma pessoa de uma área, por exemplo, da contabilidade, ela tem que ter um perfil diferente de uma pessoa que é da área de marketing, por exemplo, né? Quais são as características pessoais que melhor se adaptam àquele estilo? E também, quais são as preferências da própria chefia? Eu tenho que entender o chefe que está pedindo aquela vaga, do que ele gosta? Ele gosta de pessoas mais agressivas, mais dinâmicas, ou ele gosta de pessoas mais passivas, que não sejam tão ameaçadoras ao status dele. Então, a gente tem que entender também as preferências dessa chefia que está solicitando a vaga, para a gente poder, então, procurar o melhor profissional no mercado. Se eu não tenho esse entendimento profundo da pessoa que eu quero para ocupar aquele lugar, eu não vou conseguir fazer todo um processo de recrutamento, seleção, alinhado com a necessidade da pessoa da área que está precisando daquele cargo. A gente vai ter aqui duas fontes preciosas para a gente conseguir entender o perfil desse candidato, né? As empresas que têm uma área de RH melhor estruturadas, normalmente, eles têm lá a descrição de cargos, aonde vai expor, vai descrever o que aquela pessoa vai fazer no dia a dia, e também vai especificar quais são as competências necessárias, quais são os conhecimentos, quais são as experiências, qual a escolaridade. Então, na própria descrição de cargos, ela já te traz uma série de informações muito importantes, né? Agora, também a gente precisa checar se essa descrição de cargos está atualizada e se ela está alinhada com o requisitante da vaga, né? Então, é sempre bom mesmo que tenha descrição de cargos, que a gente vá conversar com o requisitante da vaga e entender com ele, né? Perguntar para ele como é essa pessoa que ele está buscando no mercado de trabalho, tá? Então, primeiro entender exatamente qual é o perfil daquela pessoa e para fazer esse entendimento, é imprescindível que a gente fale com o requisitante da área, porque ele vai te dar as dicas, as pistas, os caminhos que vão facilitar você buscar o profissional que está procurando. Bom, depois que a gente entendeu qual é o perfil daquele candidato, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o processo de recrutamento, né? O que seria recrutamento? Seria procurar os empregados, procurar as pessoas que estejam ou disponíveis no mercado de trabalho, ou ainda que estão trabalhando em outras empresas, né? Então, o recrutamento, ele vem efetivamente da nomenclatura do ambiente militar, né? Então, vamos recrutar pessoas para ir para a guerra, né? Então, é esse o sentido mesmo, né? Onde eu vou buscar as pessoas que vão, então, fazer parte do meu processo seletivo. Quanto mais pessoas eu tiver para recrutado, mais fácil vai ser a minha escolha na seleção. Então, é importante também a gente ter um bom processo de recrutamento para poder fazer um bom processo de seleção. Se eu tenho um só candidato, a minha seleção vai ser baseada em quem? Em uma pessoa, né? Agora, se eu tenho vários candidatos, o meu processo seletivo vai poder ter várias opções de escolha, né? Bom, e onde que a gente pode buscar, então, esses candidatos, né? Como que eu faço para recrutar essas pessoas para a minha empresa? E aí, a gente vai ter aqui várias fontes de recrutamento. A indicação de funcionários é uma boa forma da gente recrutar, porque você está trazendo pessoas que... Se o funcionário traz pessoas para trabalhar, significa que ele gosta também de trabalhar da empresa. Então, a indicação de funcionários é sempre positiva, porque a gente já vem com uma referência interna. Uma outra coisa importante são os bancos de dados internos que a gente tem. Então, às vezes, a gente tem lá, acabou de fazer um processo seletivo, eu posso dar uma olhada naqueles candidatos remanescentes. Às vezes, a gente tem excelentes candidatos que não entraram para uma vaga, mas a gente pode aproveitar para uma outra oportunidade. A gente tem aquelas opções mais visuais das placas e cartazes, que são colocados externamente na organização, ou até, algumas vezes, em alguns locais estratégicos, como metrôs e lugares de bastante movimento. A gente tem os sindicatos, a força sindical também, que pode nos trazer informações. A gente tem escolas e faculdades. Então, se eu for fazer o processo seletivo de um jovem profissional, de um trainee, eu posso ir numa universidade, escolher a universidade e fazer a divulgação da vaga nessa empresa. A gente pode criar grupos de empresas que trocam experiências entre si. Então, eu posso formar, sei lá, eu sou da região leste, então, eu posso fazer contato com várias empresas próximas de mim e a gente vai trocando. Olha, eu tinha esse candidato que talvez se adapte ao seu perfil, né? Então, é bem legal a gente ter esse networking em seleção, porque as empresas se ajudam bastante através desse networking. A gente vai ter também as empresas de outplacement. E aqui a gente vai ver que essas empresas de outplacement já têm um custo adicional, né? Então, são empresas que a gente contrata, elas vão fazer o processo de recrutamento, porém, isso tem um custo, normalmente, é um salário equivalente a um salário da vaga que a gente tem. A gente tem aqui alguns serviços governamentais de emprego, a gente tem a mídia em si, hoje não se usa tanto, a mídia é escrita, há um tempo atrás a jornal era uma referência importante para recrutamento, mas a gente tem outras mídias que podem ser utilizadas aí também. A gente tem agências de emprego, a gente tem consultores, a gente tem headhunters, né? Mas aqui a gente já está falando de custos um pouco mais altos desse processo. A gente tem também esse grupo de selecionadores, que eu já comentei com vocês, então, são pessoas só da seleção que se reúnem mensalmente para poder trocar informações. A gente tem sites que oferecem emprego e o próprio site da empresa pode ser também uma referência, né? Então, é importante a gente ter na nossa empresa lá um espaço onde a pessoa pode espontaneamente disponibilizar o seu currículo e a gente vai buscar esse currículo, procurar nesse banco de dados da empresa. O que é importante quando a gente vai escolher uma fonte de recrutamento? Sempre pensar qual que é a fonte menos dispendiosa, ou seja, aquela mais econômica, mas também a gente tem que prestar atenção no tempo que eu tenho para entregar candidatos para essa vaga, né? Então, muitas vezes é uma vaga urgente, é uma vaga estratégica, que eu não posso deixar muito tempo sem uma pessoa no local, então vou ter que partir para um processo de recrutamento um pouco mais custoso, né? Então, a gente tem que sempre usar o bom senso na avaliação usando esses dois critérios, né? O custo e o tempo. Às vezes a gente pode pesar um pouquinho mais no custo, se eu tenho urgência da vaga, né? Ou se não, eu vou demorar um pouquinho mais para cumprir aquela vaga, mas eu estou economizando em termos de despesas com o processo de recrutamento. Também, a gente, lá nós estávamos falando de recrutamento externo, agora a gente vai falar do recrutamento interno, né? O que seria o recrutamento interno, né? É buscar o candidato dentro da nossa própria organização, né? Então, a gente vai, ao invés de divulgar a vaga externamente, nós vamos fazer olhar para dentro da organização e divulgar a nossa vaga em aberto e ver as pessoas que estão interessadas em participar desse processo seletivo, né? Esse processo seletivo, ele pode ser feito através de um quadro de aviso interno ou mesmo através da intranet, né? É comum a gente ver na intranet a seleção postando quais são as vagas que estão em aberto. O recrutamento interno, ele pode trazer alguns conflitos, né? Para a organização, se a gente não tiver regras claras, bastante consensadas entre as chefias. Por quê? Infelizmente, há muitos chefes que gostam de reter os seus funcionários, né? Então, aquele funcionário que é muito bom, eu não quero deixar ele bater asas e alcançar novos desafios, né? Então, a gente, para implementar o recrutamento interno, a gente teria que trabalhar a cultura de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos funcionários com a própria chefia, né? Porque, senão, a gente começa a ter aí uma série de chefes descontentes, porque eles falam que o recrutamento interno roubou o melhor funcionário dele e tal, né? Então, é importante, se fizermos a opção de ter candidatos internamente, que as chefias da empresa tenham claro para elas que isso é um benefício para a organização, né? Então, por que é um benefício para a organização? Porque as pessoas vão se sentir mais motivadas em crescer, né? Todo mundo quer galgar postos melhores, né? Então, a gente tem que ter, assim, a chefia bastante engajada com essa ideia, a gente tem que disponibilizar o máximo possível as regras do recrutamento interno, então, qual será? Como será feito? A chefia vai ser envolvida? A chefia é quem vai indicar? A melhor opção seria o funcionário fala com o seu chefe e o chefe indica o funcionário para o recrutamento interno. Isso vai gerar menos conflitos, porque, às vezes, o chefe fica sabendo por outras pessoas que o seu funcionário está participando do processo seletivo, né? E também, a gente tem que tomar uma decisão, assim, em que momento eu vou optar pelo recrutamento interno, né? Tem empresas que fazem primeiro o recrutamento interno, então, toda vez que eu tiver uma vaga, eu vou divulgar internamente e aquelas pessoas que, eventualmente, participaram do processo seletivo e não deu certo, então, eu vou, se não dá certo, aí eu parto para o recrutamento externo, ou seja, prioritário é quando, no primeiro momento recrutamento do recrutamento, eu vou buscar a pessoa internamente. Se não achar, aí a gente vai fazer o recrutamento externo. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é quando a gente faz simultaneamente, ou seja, eu aciono o recrutamento interno e aciono o recrutamento externo. Então, eu vou trabalhando com as duas formas de recrutamento conjuntamente. Esse tipo de processo também pode gerar um certo desconforto para quem é da organização. Puxa vida, eu estou aqui na organização, mas tem outras pessoas, estou buscando pessoas de fora que tem mais experiência que eu, então, também, a gente tem que avaliar qual critério eu vou querer adotar na minha empresa. É recrutamento interno prioritário ou é simultâneo. E a partir daí, a gente, então, vai definir alguns pontos importantes e vai divulgar para toda a organização. Alguns pontos que a gente tem que falar sempre que estivermos trabalhando com recrutamento interno. A gente tem que avaliar se aquele funcionário que está sendo promovido para a vaga, ele realmente tem condições de atender a expectativa da vaga. Por quê? Porque ele não pode voltar para a vaga anterior, né? Quer dizer, caso ele não se adapte a essa nova função, o cargo dele já foi preenchido por outra pessoa, né? E um outro ponto importante, também, é a gente dar o feedback para aquele candidato que não foi aprovado no processo seletivo, né? Porque aí, então, a pessoa participa, eu estou bem na minha função, de repente, eu postulo uma posição melhor, não dá certo, aí eu continuo na minha função, mas eu continuo desmotivado, né? Então, é importante também a gente tomar cuidado em todo o processo seletivo, avaliar com a pessoa, né? Com o candidato, que efetivamente pode acontecer dele não ser admitido, na hipótese de não ser admitido para a nova função, trabalhar essa frustração com esse candidato interno, né? Então, são os pontos frágeis que a gente tem aqui do recrutamento interno, né? Eu acho que é importante que sempre o candidato, ele seja indicado pela própria chefia, né? Para não acontecer do funcionário ir lá falar e, de repente, a chefia ficar descontente com esse comportamento. E sempre a gente tem que ter alguns critérios bastante claros com relação à performance do candidato funcionário. Uma pessoa que já teve faltas excessivas, advertências ou avaliação de desempenho que não foi favorável, essa pessoa não poderia participar de um processo de promoção interna, né? Bom, resumindo, a gente vai ter aqui as vantagens dos dois processos, né? O recrutamento interno, o que ele tem de positivo? Ele tem menor custo, a gente já conhece o candidato, as pessoas vão sentir estimuladas porque viram que podem crescer na carreira, isso vai fazer com que o moral interno da empresa fica mais positivo, essa pessoa não vai ter tempo de ambientação, socialização, né? Porque ela já está internalizada, ela já conhece bem a empresa, é um processo mais rápido e vai incentivar as pessoas a ficarem na organização porque as pessoas vão ver que tem perspectiva de crescer dentro da empresa. O que o recrutamento externo tem de positivo? Ele vai trazer novas personalidades, novos talentos, ou seja, ele vai trazer novo sangue para a organização, né? Com isso ele vai inovar, né? Trazer novos pensamentos para a equipe, vai também fazer com que a gente fique um pouco mais próxima das tendências de mercado e vai trazer novas experiências para a nossa organização, né? Então a gente tem aqui esses dois cenários, né? O que que um processo tem de bom e que o outro processo tem de bom? Há momentos que é importante a gente priorizar o estímulo na carreira e há momentos em que a gente efetivamente precisa renovar o conhecimento interno e aí eu vou ter que trazer pessoas de fora da organização para poder ter esse conhecimento que vai alavancar algumas mudanças necessárias para a organização. Bom, resumindo, o recrutamento interno, ele vai valorizar e priorizar principalmente o potencial das pessoas que trabalham na empresa e o recrutamento externo ele vai trazer novas experiências, novos conhecimentos para a nossa organização. Então, cabe a gestão de RH identificar qual que vai ser a estratégia mais adequada em cada momento que a gente tiver aí uma vaga em aberto. Vai depender da função, vai depender da área, vai depender do tempo, às vezes também uma pessoa dentro do recrutamento interno ela tem que passar por um processo de aprendizagem, às vezes a empresa não tem tempo de aguardar todo esse desenvolvimento do empregado na função. seleção. Bom, depois que a gente já fez o recrutamento, então nós já temos lá algumas pessoas que vamos poder avaliar para aí efetivamente fazermos a escolha. Então, a primeira etapa do processo de seleção a gente já recrutou, agora a gente vai selecionar. Qual que é a primeira etapa do processo de seleção? É a triagem. O que seria a triagem? A triagem seria aquela olhada mais superficial para a gente escolher algumas pessoas para passarem para um processo seletivo mais aprofundado. Num ambiente em que a gente tem um alto nível de desemprego é bastante comum a gente ter uma demanda grande de candidatos. Então, sei lá, você tem uma função, sei lá, eu estou recrutando um segurança, eu coloco um, divulgo a minha vaga, vão aparecer mais de, sei lá, 900 candidatos. Eu não vou conseguir conversar com aqueles 900 candidatos, então eu vou ter que dar uma olhada, fazer uma triagem de todas aquelas pessoas que estão se candidatando à vaga e escolher a partir de alguns critérios quais seriam aqueles candidatos que melhor vão se adaptar à minha organização. Então, no nível operacional é bastante comum a gente fazer essa triagem olhando a própria carteira profissional das pessoas. Então, a gente dá uma olhadinha, vê lá, a estabilidade, tempo de casa, salário, experiência, né? E a carteira profissional mostra uma série de coisas que a gente pode avaliar muito rapidamente, né? Essa pessoa teve vários afastamentos médicos, enfim, ela te traz bastante informação do candidato. E para os níveis mais administrativos e até gerencial, a gente vai poder fazer análise do currículo, né? Então, eu tenho uma vaga, sei lá, de analista júnior. Eu vou receber mais de mil currículos, né? Agora, aí eu posso estabelecer alguns critérios. Eu quero pessoas que tenham sido formadas em XYZ faculdades, que tenha conhecimento de um idioma. Então, eu começo a fazer a mesma triagem. Esse sim, esse não, esse sim, esse não, para diminuir a quantidade de informação que eu vou ter que analisar. Nessa triagem, é claro, a gente pode cometer alguns deslizes de deixar pessoas com grande potencial de fora do processo seletivo, mas, infelizmente, a gente não vai ter tempo de olhar e conversar e fazer todo o processo seletivo com uma gama muito grande de pessoas. Então, por isso que a gente faz aqui a triagem. Alguns pontos importantes que a gente pode observar no processo de triagem, entrada e saída de emprego, ou seja, uma pessoa que não para emprego nenhum, teve muitos acidentes, quais foram as atuações profissionais dessa pessoa, qual é a formação acadêmica, como foi a carreira dessa pessoa, enfim, dentro da organização, a partir da documentação que a gente está avaliando, a gente vai conseguir, então, fazer aí uma pré-análise, uma pré-seleção do nosso candidato. Bom, para aqueles que a gente já fez essa triagem, então, a gente vai começar, efetivamente, o processo de seleção, né? Então, preencher uma solicitação de emprego, dar uma redação para a pessoa falar um pouquinho das perspectivas dela, e aí a gente vai conseguir observar como que ela elabora as suas ideias, como ela trabalha com o português, como ela se sai em termos de redação, em termos de escrita, né? Então, a gente vai ter aí algumas primeiros steps que daria para a gente trabalhar aqui, e também a prova situacional, né? Então, de repente, eu preciso rapidamente ver que conhecimento, nível, grau de conhecimento que aquela pessoa tem, por exemplo, de inglês, eu posso dar uma provinha rápida logo nessa primeira etapa. A pessoa entrega o currículo ou preenche a solicitação e já faz o teste para a gente já fazer essa avaliação, né? Bom, e aí a gente vai entrar no processo, propriamente dito, de seleção, ou seja, eu vou escolher, né, através de várias técnicas, qual seria aquele candidato que mais se adequa à minha vaga. Então, isso também é importante, o selecionador ter essa sensibilidade. Muitas vezes, o melhor candidato não é o melhor candidato para a minha organização, né? Pode ser que o melhor candidato ele tenha um potencial tão grande de que a minha empresa não vai ter condições de dar espaço de desenvolvimento para ele e ele vai logo se frustrar. Então, nem sempre o melhor candidato do processo seletivo é o melhor candidato para a minha vaga, né? Então, é importante a gente também fazer essa análise de que o melhor candidato é aquele que melhor se adapta na realidade da minha empresa. E a gente vai ter aqui as principais técnicas para a gente fazer o processo seletivo, né? Então, no fundo, o processo seletivo a gente vai, a partir de algumas ferramentas, entender um pouco da pessoa para ver se, através da vida pregressa dessa pessoa, ela vai se adaptar na nossa empresa. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com que essa pessoa já fez, já atuou, já estudou, já trabalhou, né? Então, as técnicas que a gente vai utilizar para ter um conhecimento e entendimento melhor dos nossos candidatos. Seria entrevista, seriam as provas de conhecimentos, que podem ser gerais específicos, a gente tem os testes psicológicos e a gente tem as técnicas vivenciais. Eu vou falar para vocês rapidamente cada uma dessas técnicas de seleção. Bom, a mais importante de todas, eu acho que a gente não pode fazer um processo seletivo sem ter, é a entrevista. É exatamente na entrevista que a gente vai conseguir observar melhor o nosso candidato. Então, para que a gente consiga ter esse entendimento do candidato, a gente tem que estabelecer uma relação de empatia. O candidato tem que entender que eu estou interessado em saber a história dele, que ele está lá não para ser inquirido no sentido de estar sendo julgado, não, ele está lá para a gente conversar e conversar. E é importante que a gente tenha essa conversa de uma forma mais natural possível e fazer com que o candidato também sinta em confiança para falar sobre a vida pregressa dele. É importante a gente estruturar uma entrevista, saber mais ou menos o que eu quero ver desse candidato, mas essa entrevista não pode ser aquela coisa enrijecida, tem que seguir literalmente todas as questões. Eu vou trabalhando com naturalidade, conforme o discurso do candidato é como eu vou direcionar a nossa conversa. Bom, muitas vezes na própria triagem, na própria análise do currículo, a gente pode já ter ficado com algumas dúvidas, que a gente pode então já anotar na ficha do candidato para poder esclarecer essas dúvidas que a gente observou lá no processo de triagem. A entrevista é sempre importante a gente começar mais falando da vida pessoal da pessoa, depois da formação escolar, para evitar que a pessoa se coloque em uma posição mais defensiva. uma outra questão importante é não fazer questões fechadas do tipo sim ou não. Então, ao invés de eu perguntar você está sentindo bem? Ele vai falar sim ou não. Eu posso falar como você está sentindo? E aí, eu estou fazendo uma pergunta aberta e estou dando espaço para ele falar muito mais coisas do que o sim e o não. ele vai trazer uma série de informações que eu nem esperava que ele fosse trazer. E sempre que a gente faz a entrevista, no finalzinho, a gente deve falar para a pessoa quais são as próximas etapas desse processo seletivo, para dar continuidade no processo seletivo. Bom, quais são as dimensões que a gente aborda na entrevista? A dimensão pessoal, profissional, educacional e social. por exemplo, a gente pode perguntar aqui desenvolvimento na carreira, por que ele escolheu estudar aquela determinada faculdade, que tipo de experiência ele tem, por quais empresas ele trabalhou, por que ele saiu dessas empresas, o que tinha naquelas outras empresas que fez com que ele saísse da organização. Então, a gente vai entender a trajetória da carreira dele. entender também quais são os planos que ele tem, quais são as ambições que ele tem relacionadas à sua carreira, para ver se a nossa empresa atende a essas ambições dele como candidato. também a gente a gente pode entender um pouquinho, investigar como que era o relacionamento dessa pessoa com seu chefe, com seus subordinados. Vai ter pessoas que você rapidamente conversando com elas, vai ver que nenhuma empresa presta, que nenhum colega presta, que todo mundo é ruim. Muito provavelmente quem tem problema de relacionamento é o candidato e não todas as empresas pelas quais ele passou. A gente tem que sempre fazendo esse alinhamento, essa costura das informações que o candidato passa para a gente. É importante também a gente falar sobre entender o ambiente familiar, qual é o contexto familiar dele, será que esse contexto vai acabar interferindo ou não, vai trazer problemas ou não para minha organização? Eu quero um candidato que traga produtividade. Eu vou trazer uma pessoa que tem uma série de problemas paralelos que vão interferir na performance dele, pode ser ruim para a gente. É importante também a gente avaliar isso. É importante também a gente identificar os interesses pessoais, às vezes a pessoa vai te falar um hobby que ela tem e que a gente nem imaginava que aquela pessoa poderia ter aquele hobby e aquele hobby vai trazer uma série de informações para a gente daquela pessoa, entender todo o contexto do indivíduo. Também entender algumas questões relacionadas com a vida social dele, pertence a algum grupo, alguma associação, alguma religião, isso também vai fazer com que a gente tenha uma visão maior do indivíduo. Ah, mas religião não é critério para fazer esse processo seletivo. Não é critério, mas se tiver uma religião que vai interferir na sua atuação profissional, eu devo sim perguntar. Então, existem algumas religiões que não permitem que se trabalhe sexta-feira ou no sábado. Então, eu preciso saber disso, não é uma discriminação relacionada à religião, mas é um dado que vai poder interferir no meu ambiente de trabalho, vai interferir na entrega que eu vou dar no trabalho. Também é importante a gente fazer uma avaliação das perspectivas futuras desse candidato. O que ele espera da vida, o que ele quer, onde ele quer chegar. E a gente tem que fazer essa avaliação se de repente o projeto de vida que ele tem, a minha empresa não vai ser capaz de atender. Então, num breve tempo, ele vai ficar descontente e vai sair. Então, é importante também a gente entender o que essa pessoa está buscando em termos de emprego, em termos de empresa. E aqui, vou trazer para vocês como que a gente faz uma entrevista por competência, qual é a metodologia da entrevista por competência. Então, a gente tem que sempre guardar esse acrônomo CAR. O que significa CAR? Contexto, ação e resultado. Então, o candidato, ele deve exatamente escrever, descrever qual era a situação onde ele mostrou essa competência, que alternativa ele fez, que ação que ele fez naquele momento e qual foi o resultado daquele contexto. Então, para eu fazer uma entrevista por competência, eu tenho que primeiro entender que competências eu quero avaliar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, relacionamento interpessoal. Então, eu quero entender se aquela pessoa tem um bom relacionamento interpessoal. Eu vou perguntar para a pessoa, relate uma situação em que você teve de lidar com uma pessoa difícil. Quando eu falo relate uma situação, eu estou pedindo para ele me contar o contexto. Ele vai falar, é verdade, eu estava lá trabalhando, eu era atendente no McDonald's, aí chegou uma pessoa muito mal educada, estava impaciente, porque estava demorando, tal. Ele me contou o contexto. Aí, eu vou perguntar a ação. E o que que você fez quando essa pessoa estava assim, alterada, nervosa, impaciente? Ah, eu xinguei ela, gritei com ela, levei o tom de voz, ela ficou muito descontente. Ou ainda, eu pedi para ela se acalmar, fui chamar o meu gestor, ele veio, conversou com ela e houve um melhor entendimento. Qual foi o resultado? E depois que você chamou o seu gerente? Ah, depois que eu chamei o gerente, ela ficou calma, entendeu a situação e a gente resolveu. Ok, aí tem a competência relacionamento interpessoal? Tem. Agora, se eu tivesse respondido assim, ah, então, eu fiquei também irritado, elevei meu tom de voz e, no final das contas, ela jogou em mim a bandeja e foi embora. Qual foi o resultado? Ela jogou a bandeja e foi embora? Ele tem essa competência? Não tem. Então, toda vez que a gente for fazer uma pergunta para avaliar uma competência, ela sempre deve começar com esses verbos, assim, relate uma situação, descreva uma situação, conte para mim um momento em que você teve que trabalhar sobre pressão, descreva uma situação em que você sofreu forte pressão do cliente, conte como foi essa situação, ele vai falar. Às vezes, ele vai falar muito brevemente, e o que que você fez, então, nessa situação? Aí ele vai falar, a ação dele. Qual foi o resultado? Conseguiu atender a situação, a necessidade, saiu tudo ok ou não? E a partir daí a gente vai entendendo e avaliando se a pessoa efetivamente tem aquela competência. uma outra competência que eu trouxe aqui para vocês, negociação. Qual foi a negociação mais difícil que você fez com o cliente? Ou narre uma situação? Quando eu falo isso, eu estou pedindo para me falar o contexto. A situação foi essa, essa, essa. E o que você fez? Eu estou perguntando o A de ação. Ah, eu fiz isso, isso, isso. E qual foi o resultado dessa situação? E no final, como finalizou essa situação? Eu estou querendo saber o resultado, o R educar. Aí ele vai me falar o resultado e com isso eu vou poder avaliar se ele efetivamente tem ou não aquela competência. Bom, a gente vai ter aqui um processo seletivo em tempos de Covid. Quando a gente fala aqui do processo seletivo em tempos de Covid, a gente está falando que nesse momento em que a gente não tem essa maneira de se aproximar dos outros, a gente tem que manter a distância, o processo seletivo também tem que ser feito à distância. Então, a gente vai ter que escolher algumas técnicas que vão se adaptar às ferramentas digitais. Por exemplo, eu posso fazer uma entrevista por uma videoconferência? Posso. Posso dar um curso por videoconferência? Posso. A gente está fazendo isso. Agora, eu posso fazer uma dinâmica de grupo através de uma videoconferência? Eu também posso. Lembrando que a dinâmica de grupo é sempre um processo mais vivencial. Então, normalmente, a gente pede para a pessoa responder algumas situações específicas, então, você dá uma problemática para as pessoas resolverem. à distância, a gente até pode trabalhar em grupos, mas fica mais difícil eu avaliar o comportamento dessas pessoas no grupo. Então, quando a gente fala de fazer um processo seletivo nos tempos atuais, a gente tem que buscar ferramentas mais adaptáveis para esse processo. Quando a gente fala também dos testes psicológicos, são informações que a gente pode coletar como sendo uma informação complementar. Então, no processo de aplicação dos testes psicológicos, ele só pode ser feito por profissionais que sejam psicólogos. O laudo é só feito pelo psicólogo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado de usar outras ferramentas, algumas ferramentas que têm aí uma competência específica de um determinado profissional. Quando a gente fala aqui em tempo de COVID, a entrevista é uma melhor ferramenta para a gente utilizar nesse processo de seleção. Por quê? Porque a gente pode usar aqui essa interação à distância, as entrevistas onlines. Para que a gente tenha uma melhor habilidade para fazer processos como dinâmica de grupo, é importante que a gente também, que o selecionador tenha novas habilidades, como, por exemplo, domínio em algumas plataformas, como Teams, Zoom, Big Blue Bottom, e aí a gente vai ter que ter criatividade para fazer com que todo esse processo dessa dinâmica de grupo ocorra no formato digital. A dinâmica de grupo, ela é caracterizada por uma vivência, onde a gente vai trazer situações hipotéticas, e a partir daí vamos avaliar a capacidade de raciocínio, como ele se relaciona, como ele consegue negociar com as pessoas do seu grupo, então é uma técnica vivencial bastante interessante, mas que às vezes, nesse momento específico que a gente está vivendo aqui, de tudo à distância, vai ter algumas limitações, então eu preciso ter domínio dessas plataformas e adaptar essas técnicas para essas plataformas. Então, dentro do processo seletivo, a gente vai ter algumas ferramentas, que seria a seleção através da entrevista que nós falamos, a gente vai ter também provas situacionais, que seriam aqueles testes que podem ser técnicos de conhecimento específico, ou pode ser testes mais abrangentes, se eu quero fazer um breve teste de memória, raciocínio, também eu posso fazer, e a gente vai ter também os testes psicológicos, só que os testes psicológicos, eles têm que ser feitos por profissionais da área da psicologia, né? Então, conforme eu vou tendo contato com o meu candidato, eu vou colhendo informações através dessas ferramentas que vão nos ajudar a compor o perfil desse meu candidato, né? E a partir daí, a gente vai então chegar no finalzinho com um diagnóstico qual de todos aqueles que eu estou avaliando seria efetivamente mais adequado para minha organização. Uma outra coisa importante também, com relação aqui ao processo seletivo em tempo de Covid, é de que maneira eu vou poder recrutar, né? Então, a gente tem que, a partir daí, fazer inclusive todo o recrutamento através de plataformas, né? Então, a gente tem aquelas plataformas pagas, né? De empresas que trabalham com recrutamento e seleção e a gente pode puxar dessas plataformas os currículos, só que a gente tem que lembrar que, às vezes, essas plataformas, o candidato tem que pagar para estar nelas, né? E, num momento como esse que a gente está, que é difícil, nem sempre bons candidatos podem dispor desse recurso. Então, aí a gente tem que também usar as nossas redes de contato mais comuns, né? Como LinkedIn, WhatsApp, Facebook, né? A gente pode formar grupos de WhatsApp, grupos, de Facebook, vão poder nos auxiliar nesse processo de recrutamento, nesse momento de limitação que a gente está vivendo, né? Bom, pessoal, nesse curto tempo, eu tentei falar para vocês, assim, de uma forma mais abrangente, quais que seriam as etapas de um processo seletivo e a importância de cada uma dessas etapas para a gente escolher a melhor pessoa possível para a nossa empresa, para o nosso processo seletivo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo para vocês, tudo que foi falado aqui, e recomendo que vocês continuem a assistir os vários cursos que a Becão oferece para vocês, são extremamente importantes, são de qualidade e certamente vai ajudá-los aí em termos de aumentar o seu potencial de trabalho. Muito obrigada, espero que todos fiquem bem e quem sabe a gente se vê brevemente aí num outro encontro. Até mais, pessoal! Tchau!